O Xua Sou eu que mando, vai ter que obedecer O meu comando, sou dono do poder Melhor obedecer, não vai querer pagar pra ver Tô avisando, não aceito perder Sou eu que mando, vai ter que obedecer O meu comando, sou dono do poder Melhor obedecer, não vai querer pagar pra ver Tô avisando, não aceito perder Para, observa o tamanho do meu batalhão Se você quer guerra, é melhor se preparar então Não luto pra perder, quando eu começo é pra valer Não aguento, então cai fora, é o melhor pra você Se adianta e nem tenta comigo, não vai rolar Se você não quer problema, é melhor nem me olhar Você vai se perder, a sedução é o meu poder Você luta como pode e eu acabo com você Sou eu que mando, vai ter que obedecer O meu comando, sou dono do poder Melhor obedecer, não vai querer pagar pra ver Tô avisando, não aceito perder Vou erguer o meu império, tempo de dominação Me escuta, falo sério, te dou uma opção Você pode correr, você render ao seu prazer Eu sei bem que você gosta, então por que esconder? Se eu quero, eu vou e faço Se eu quero, eu vou e faço, eu sou filho desse chão Meu poder não tá no braço, ele tá no coração É melhor se render, ou eu acabo com você Essa é a minha era e só eu posso vencer Sou o que mando, vai ter que obedecer O meu comando, sou dono do poder Melhor obedecer, não vai querer pagar pra ver Tô avisando, não aceito perder 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 Sou o que mando, vai ter que obedecer O meu comando, sou dono do poder Melhor obedecer, não vai querer pagar pra ver Tô avisando, não aceito perder Não aceito perder